Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui em São Paulo, aqui, olha, vocês estão vendo aqui como é que funciona a sessão virtual. Entrando aqui pelo computador, a gente vai aqui participando da sessão, enfim, dando as nossas opiniões, fazendo com que a gente possa aperfeiçoar os nossos projetos e tentar fazer o melhor possível para superar essa crise sanitária, essa crise econômica e crise social que se vislumbra em nosso país. Eu queria aqui falar para vocês, hoje nós tivemos um avanço muito grande. A gente já tem aí há alguns dias, talvez algumas semanas, lutado para que o governo adotasse uma política de garantir às pessoas as condições mínimas, para que elas fiquem em casa, porque a gente luta para que todo mundo fique em casa e evite a disseminação do vírus. Vocês devem estar sabendo, o número de casos está aumentando, não é? O número de internações vai aumentar e, consequentemente, vai aumentar também o número de mortes. Isso é terrível, não é? Nós não temos condição de suportar que as pessoas morram simplesmente. Nós temos que reagir contra isso. Não podemos adotar aqui um discurso irresponsável que não leve em conta o sentimento de cada um, de cada uma com a possibilidade de morrer alguma pessoa da família. Já são mais de 77 mortos e nós estamos muito preocupados com isso. Agora, para as pessoas ficarem em casa, é necessário que elas tenham renda. Elas precisam comer, precisam sobreviver, precisam ter as mínimas garantias de rendimento. E é por isso que a gente vem lutando para que o governo garanta essa renda. Então, a gente elaborou um projeto, a oposição, o PT elaborou um, a oposição juntou e elaborou a partir desse do PT e de ideias de todos os partidos de oposição, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PSOL, a rede, o PV. A gente elaborou um projeto para exatamente garantir essa renda para a população. E pressionamos o Congresso, trabalhamos lá dentro, articulamos e de todas essas propostas, surgiu um projeto que é uma síntese de tudo isso. E esse projeto está sendo votado e vai ser aprovado agora. O governo que propunha R$ 200,00, R$ 200,00 só para quem tivesse inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, teve que ceder. E o que o nosso projeto que está sendo aprovado agora propõe? Propõe, em primeiro lugar, que não é mais R$ 200,00, é R$ 600,00. E cada família pode receber até duas vezes. Se tiver duas pessoas desempregadas, pessoas que tenham renda baixa, abaixo de três salários mínimos, ou a renda familiar per capita seja menor do que meio salário mínimo, então essa família pode receber até duas cotas, ou seja, R$ 1.200,00. Também no caso em que a mulher, ela conduz a família inteira, ela cuida da família inteira, ela pode receber duas cotas. Então, está sendo uma vitória muito grande. O governo teve que ceder, de R$ 200,00 teve que colocar a renda, aliás, o benefício em R$ 600,00, quer dizer, de R$ 200,00 foi para R$ 600,00, de R$ 600,00 virou R$ 1.200,00. Então, é uma garantia importante que nós conseguimos hoje. Então, isso, estendemos também o BPC, o benefício de prestação continuada para famílias com renda, pessoas idosas de 65 anos ou deficientes que tenham família com renda per capita inferior a meio salário mínimo, também foi uma vitória bastante importante. E conseguimos também antecipar recursos do INSS para aposentados. Então, é um avanço que a gente deu. A gente espera que isso seja votado muito rapidamente no Senado, que o Senado se reúna amanhã para votar e que o presidente não só sancione o projeto, como também implemente o projeto. O projeto tem que funcionar rapidamente. As pessoas estão ansiosas de ter algum dinheiro no bolso para poder sobreviver. Então, a gente também vai exigir do governo essa rapidez, essa agilidade para que as pessoas rapidamente possam ter esse recurso no bolso. Agora, não para por aí. Hoje, eu acompanhei o Sindicato dos Motoristas de Guarulhos, nós fomos até a EMTU. Vocês sabem, os motoristas têm carteira de trabalho, têm registro em carteira, são empregados formais, formalizados. O que está acontecendo? As empresas de ônibus não têm passageiro, não têm receita e já estão dizendo que não vão ter como pagar aos motoristas no dia 5 de abril, que é o dia do pagamento. Então, nós fomos na EMTU. EMTU é a empresa que gerencia o transporte na região metropolitana de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, de Sorocaba, do Vale do Paraíba, de várias regiões aqui do estado de São Paulo. E falamos, olha, tem que ter um subsídio para garantir que as empresas possam pagar os motoristas no dia 5 de abril. Pagar os motoristas, pagar o vale-refeição, pagar a cesta básica, garantir as condições de sobrevivência dos motoristas. E o que eu estou falando aqui vale para muitos outros casos, vale para muitas outras empresas. Então, tem que ter capital de giro, capital de giro. O governo tem que disponibilizar dinheiro para as empresas pagarem o salário dos trabalhadores, certo? Então, nós queremos agora discutir medidas trabalhistas que garantam a renda dos trabalhadores que não estão podendo trabalhar e que garanta capital de giro para as empresas que não estão conseguindo vender, que não estão conseguindo prestar serviços e, consequentemente, não tem condições de pagar os trabalhadores. Então, essa é a próxima etapa, essa é a próxima luta que nós vamos ter na semana que vem. Hoje saiu um artigo muito importante do ex-ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, dizendo que, olha, nós temos que criar uma linha de capital do Banco Central para as empresas, certo? É colocar dinheiro na veia das empresas, certo? Mesmo que elas não tenham garantia. Fazer uma conta em separado do Banco Central e garantir a essas empresas as condições delas continuarem funcionando, delas continuarem pagando o salário dos trabalhadores, os benefícios. Essa crise vai ser dura, nós estamos vendo os números aí, são números aterrorizantes, esse presidente não tem condições de conduzir essa crise e o Congresso Nacional vai ter que tomar as medidas necessárias. Nós, da oposição, estamos articulando, estamos batalhando para que isso ocorra, certo? Eu quero dizer a vocês, nós estamos aqui, ó, é praticamente sessão virtual, né? É um negócio esquisito. Estou aqui, ó, desde as três horas da tarde aqui, nós estamos trabalhando dessa forma e vamos fazer o máximo possível para que o povo brasileiro tenha garantido as suas condições de sobrevivência econômica e de sobrevivência de saúde. Tá bom, gente? Se cuidem, continuem em casa, não vamos arriscar porque a coisa é difícil, é dura. Um grande abraço a vocês aí, uma boa noite a todos.